...legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância estratégica dos parques tecnológicos para o desenvolvimento do Estado, bem como os desafios, potencialidades e perspectivas para a promoção do desenvolvimento de ecossistemas de inovação e da sociedade do conhecimento. Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência já publicada no Diário do Legislativo, ofício da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento, 2.655 de 2023. Informa ainda o recebimento de ofício da Câmara Municipal de Timóteo, solicitando a realização de audiência pública para debater a situação do Cefete Timóteo, da ampliação do Ensino Federal do Vale do Aço. Eu aproveito já para dar um retorno dessa solicitação da Câmara Municipal de Timóteo, que nós apresentaremos requerimento e construiremos esta audiência pública para debater a situação do Cefete Timóteo, da ampliação do Ensino Federal do Vale do Aço. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Agradeço e convido para compor a mesa conosco. Marco Aurélio Afonso, do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC. Seja bem-vindo. Adriana Ferreira da Silva, presidenta da Rede Mineira de Inovação. E Lucas Mendes de Faria Rosa Soares, presidente... Presidente, não, estou dando um golpe em alguém, não é? Superintendente de Pesquisa e Inovação na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, aqui representando o subsecretário, Bruno Araújo Oliveira. Eu acho que o golpe que eu estava dando era no Bruno, não é? Desculpa, mas se serve de consolo. Ontem eu quase dei um golpe no presidente da Assembleia. Quando eu me apresentei, eu fui falar presidente de comissão, falei presidente de Assembleia, eu falei assim, ixi, um problema político iniciado. Bem, eu quero agradecer a presença das equipes que estão aqui conosco, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. E quero fazer um agradecimento e um cumprimento muito especial ao Marco, porque ele nos provocou na perspectiva de que esse é um lugar que nós deveríamos estar discutindo os parques tecnológicos. A comissão é a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu gasto muita energia com a educação básica, mas é necessário mesmo, porque é a base. Mas, da mesma forma, a gente precisa se dedicar à educação superior, à ciência, à pesquisa. E é importantíssimo que o poder legislativo atue mais no fortalecimento dos parques tecnológicos. Então, essa audiência é daquelas que eu classifico como audiência propositiva, na perspectiva de que a gente não está resistindo a algo que o governo ou qualquer outro setor estaria apresentando, mas é uma audiência para que, primeiro, as pessoas compreendam o que é um parque tecnológico, qual é a sua importância estratégica, que é de projeto, de sociedade, e o que nós podemos fazer nesse fortalecimento. Que discussões, que debates, que fortalecimento via o orçamento público, porque é sobre isso também, e como que a gente, a partir dessa audiência, insere a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, nesse importante debate. Então, o requerimento que foi aprovado pela Comissão de Educação diz exatamente, além de a gente debater a importância estratégica, quais são os desafios, quais são as potencialidades, as perspectivas em relação aos parques tecnológicos. Então, a partir desse diálogo, nós vamos continuar propondo várias ações. Já tem uma visita técnica ao BHTEC aprovada, nós faremos o agendamento. Então, essa é a perspectiva. A gente tem aqui um bom debate. Tenho certeza que é um debate que também guiará o trabalho de outros parlamentares. O fato de não ter outros parlamentares aqui não quer dizer que eles não estão acompanhando a agenda. Aliás, a Comissão de Educação aqui da casa é muito bem acompanhada, toda a sua pauta. Então, o que eu quero desejar para a gente nessa manhã é um bom debate. Eu já combinei aqui com os nossos convidados, que nós temos agora de manhã também votação de plenário. Então, quando a votação de plenário iniciar, nós faremos uma breve interrupção. Vamos votar os projetos lá no plenário e retomamos a nossa audiência. Então, eu vou passar para o nosso primeiro convidado, o Marco Aurélio. Você pode pegar aqui? Para que ele traga o debate aqui para a gente. O Marco Aurélio, que é do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o nosso BHTEC. Eu te passo o meu... Bom dia. Obrigado, deputada B. Serqueira. Em nome dela, saúda a Assembleia como um todo. Eu vou fazer uma apresentação no espírito que a gente tinha dessa audiência, como você mesmo colocou. A ideia é provocar um pouquinho o debate dentro do órgão legislativo, colocar na pauta essa discussão e a importância dos parques tecnológicos, de ambientes de inovação, de uma forma geral. Então, eu vou fazer uma fala. Eu vou fazer uma fala rápida, introdutória, dentro desse sentido, tentando contextualizar por que eu acho que é importante essa dimensão. Eu costumo falar, e já falo isso há algum tempo, que Minas Gerais tem uma contradição. Ele é o Estado que tem o maior número de, se não me engano, o maior percentual de universidades federais e campos. Se não me engano, são cerca de 25%, ou 20 a 25% do total das universidades federais e campos estão localizadas em Minas Gerais. e uma quantidade enorme de universidades privadas, UENG, campos da UENG, IFETs, institutos tecnológicos. A última conta que eu fiz, isso há uns dois, três anos atrás, você podia dizer que, em Minas Gerais, a gente tinha cerca de 250 a 300 pontos locais onde se produzia ou formação de mão de obra ou se produzia conhecimento ou e ou. Esse é um ativo que Minas Gerais tem, de produção de conhecimento e formação de mão de obra. E, por outro lado, a gente tem uma estrutura produtiva baseada numa indústria centralmente colocada do século passado, que é a indústria mecânica, intensiva em equipamento, intensiva em exploração mineral. Quer dizer, você tem uma capacidade no Estado, um conjunto de equipamentos capazes de fazer uma produção de conhecimento, de discutir a nova sociedade, economia do conhecimento, discutir inovação, gerar, formar mão de obra. E, por outro lado, você tem uma estrutura produtiva ainda centrada num padrão industrial mais antigo, mais do século passado, que é a história de Minas. Mineração, siderurgia, mecânica, e foi baseada nisso. Bom, essa contradição, para mim, o motivo central dela é a falta de uma articulação e de uma comunicação sistêmica entre o sistema produtivo e as universidades. E os locos de produção de conhecimento, não só as universidades, mas os institutos federais, institutos, colégios técnicos, etc. Para mim, esse é o grande gargalo, e isso eu falo que é a contradição de Minas Gerais. Essa falta de diálogo é o elemento fundamental. Falta de diálogo por vários motivos. falta de políticas permanentes, falta de conhecimento de ambos os lados, falta de uma legislação que permita uma política ser permanente, ciência e tecnologia, inovação. Eu costumo dizer que é igual saneamento. Saneamento, o prefeito não gosta de fazer porque fica de baixo, custa aparecer e dar volta. Ciência e tecnologia também custa aparecer, custa dar resultado, custa amaturar em investimentos em longo prazo, e por isso que, às vezes, não tem a atenção devida e a captura política devida dos seus ganhos. Então, esse gap, para mim, é onde os parques tecnológicos, e falando de uma forma geral, os ambientes de inovação atuam. O parque, na verdade, é um instrumento de conexão entre a universidade e o processo produtivo. Ele é um instrumento onde é uma instituição, um ponte, uma bridge institution, não só entre a universidade, o setor produtivo, mas também, como conceito da Triplice, a Adriana já escreveu muito sobre isso, tem também o Estado presente. Então, é uma aliança Triplice, onde você tem ali os três. E por que ele é necessário? Isso que é importante a gente entender. Porque esse diálogo entre universidade, conhecimento produzido e o processo produtivo não é simples. Entre você ter um paper, com uma descoberta científica, entre você ter uma patente, registrando o poder de inovador dela, e ter um produto na prateleira, ou ter um processo produtivo, ou ter uma inovação social, existe um caminho muito grande. A patente não está pronta para ir para o processo produtivo, o paper não está pronto para ir para o processo produtivo. Então, você tem... A metáfora que eu falo, você tem que transformar a patente em nota fiscal. E nesse caminho é que estão os ambientes de inovação, e especificamente um parque tecnológico. É um ambiente onde você transforma o conhecimento gerado, como também é um ambiente onde você recebe as dificuldades que estão do lado do setor produtivo para encontrar soluções dentro de um ambiente de produção de conhecimento, que são os parques tecnológicos. Essa é uma característica de todas as grandes universidades do mundo, importante dizer, de todos os sistemas econômicos do mundo. Parques tecnológicos existem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que são economias ou sistemas produtivos capitalistas. Parques tecnológicos existem, os maiores deles. Na China, que é uma economia mista, fortemente concentrada, parques tecnológicos existem em Cuba, onde é uma economia planificada. O que define um parque tecnológico não é a estrutura econômica, é o setor produtivo, é o diálogo. O que estrutura o parque tecnológico é a existência da universidade, é a existência de um loco de criação de conhecimento. Então, nós temos no mundo, hoje, em toda e qualquer universidade de ponta, toda e qualquer universidade relevante, você tem um parque tecnológico ligado a ele para fazer esse processo de transferência. Isso é importante porque, aqui no Brasil, o diálogo, às vezes, é muito ideologizado. Vamos fazer política pública para incentivar negócio privado? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas não é esse o ponto. É política pública para incentivar a transferência do conhecimento do processo produtivo. Quer seja esse processo produtivo capitalista, socialista, comunitário, cooperativo, etc. É importante ter essa transição. E isso é importante, especificamente, no caso de Minas Gerais, porque nós temos essa bagagem de conhecimento produzida, essa capacidade. A UFMG, historicamente, nos últimos dez anos, nos últimos dez, pelo menos sete vezes, foi considerada a maior patenteadora do Brasil, inclusive, no setor farmacêutico, inclusive, competindo com indústrias privadas mesmo, Petrobras, etc. Viçosa tem uma quantidade de patenteamento na área agrária enorme. Quer dizer, está lá agora. Quando nós vamos ver a taxa de transferência, aí o assunto muda. A taxa de transferência é muito baixa. A média das universidades brasileiras, vou dar um número aqui, mas estou pesquisando, ainda não é definitivo, mas gira em torno de apenas 20% das patentes são transferidas. Essa é mais ou menos a média. Quer dizer, se patenteia muito e não chega no processo produtivo. A transferência ainda não é. Mas agora que o patente virou indicador de produtividade de professor, todo mundo quer patentear qualquer coisa e patenteia qualquer coisa. Virou indicador de produtividade, é óbvio, vamos patentear. Mas em média, 20%. Então, esse é o grande... A Adriana tem dados, ela fez uma grande pesquisa, tem dados melhores sobre o Brasil, mas eu vou falar de Minas Gerais. Esse é o grande problema, é onde se situa o problema. Que eu acho que, para Minas, é mais complicado, justamente por essa contradição. O setor produtivo de Minas Gerais tem ilhas de excelência. Eu fui presidente do BDMG, a gente conhece várias ilhas de excelência, de setores intensivos. Eu posso falar aqui, por exemplo, a primeira vacina para leishmaniose canina foi feita em Minas Gerais. Inclusive, produzida, saiu da universidade, chegou lá. Tem Clamper e outras indústrias na área. Tem várias indústrias que conseguem, mas são ilhas de excelência comparado com esse arcabouço de produção de conhecimento que a gente tem. E aí, esse é o nosso problema. Minas Gerais tem três parques tecnológicos em operação, apesar dessa estrutura toda, e três em estruturação. Se os dados me conferem aqui. Desses, Minas Gerais tem dois, aqui, Viçosa e Belo Horizonte, 100% ocupado. Viçosa está com 90% de ocupação. A Adriana me corrija. O BHTEC está com 120% de ocupação, que até a sala da direção, a gente não tem sala mais para ficar, foi doada para empresas, para colocar empresas e laboratórios da universidade. Eu não sei como é que está o Beraba. Então, se você pensar que você tem somente três parques num estado onde você tem essa capacidade de produção de conhecimento, essa é uma questão... Se você vai a São Paulo, a gente produz mais do que eles, com o menor dinheiro, cientificamente, com o menor recurso que a gente... Isso já tem estudo mostrando isso. Mas eles têm uma ligação com o setor empresarial. As universidades têm uma ligação do setor empresarial muito maior. A taxa de transferência da Unicamp, por exemplo, é 45%. A taxa de transferência da USP bate 28%. A nossa é 20%, 16%, 17%. E cai bastante... Então, esse é um problema para Minas Gerais. E é um problema para Minas Gerais, aí a gente... Por isso que a discussão tem que ser aqui. Então, não tem um fator exclusivo que tenha isso. Mas um fator que eu acho que é importante é a falta de uma política permanente para a parte tecnológica. quer seja uma política no executivo, quer seja uma legislação que permita o executivo estar continuamente fomentando esse tipo de atividade. Quer seja... E por isso que eu trago o debate aqui. Quer seja que... E esse é um potencial extremamente importante, porque o Parque Tecnológico, especialmente aqui em Minas, ele tem um potencial de enfrentar os problemas da desigualdade social em Minas Gerais muito grande. Nós temos setores, universidades, boas universidades, localizadas em regiões menos desenvolvidas, como o Vale de Acoteão, em Mucuri, como a Unimontes, lá em Montes Claros, e vários outros. Então, os parques têm um potencial de estar, inclusive, transformando a indústria local. O Parque Tecnológico tem um potencial de atração de indústrias de alto valor agregado. Por exemplo, você vai falar de Belo Horizonte, Belo Horizonte tem 2% só do espaço dele para atrair indústria. Não tem mais local para atrair indústria no Belo Horizonte. Mas você pode atrair centros de tecnologias que vão ficar aqui, você pode atrair empresas que não necessitem de um espaço muito grande para se alocar. Isso está colocado aqui. Então, e mais que isso, Minas Gerais tem uma perda de talento. É uma fuga de talento constante para o Estado de São Paulo. Nós somos um Estado que deve produzir, o dado que eu tenho aqui na cabeça, de novo, é quando eu estava lá no banco, em 2016, 2017, a gente era o Estado que mais formava pessoas na área de tecnologia como um todo. do Brasil inteiro, mas era o que mais exportava para São Paulo. Então, o processo de olhar o Estado, o desenvolvimento do Estado, como melhores empresas, maior valor agregado, reteção de talento, passa pelos parques tecnológicos. E aí é que vem a discussão importante sobre Minas Gerais, a necessidade de a gente ter uma política permanente de parques tecnológicos. O quadro de Minas não é muito bom. Vamos falar abertamente aqui. Eu vou falar abertamente por quê. O quadro estrutural. Eu não estou falando da política. É do quadro estrutural. A FINEP, em 2013, fez o penúltimo edital de parques tecnológicos para o Brasil. Em 2013, se não me engano. Naquele momento, eu não lembro se Viçosa foi agraciado. Viçosa não foi agraciado, mas o BHTEC foi agraciado em sétimo lugar. Em 2021, a FINEP abriu um novo edital para o Brasil inteiro. Minas Gerais, nos parques em operação, ficou Viçosa em décimo sétimo, BHTEC em décimo nono local. Isso diz muito sobre o desenvolvimento que houve desses parques. O BHTEC é inaugurado, começa a operar em 2008, 2009, tem o seu prédio inaugurado em 2012, e pronto. De lá até cá, nada, só 11 anos sem nada acontecer. Viçosa, a Adriana pode dar os detalhes, mas também a estrutura dela é de muito tempo atrás. E hoje, efetivamente, o Estado está perdendo indústrias. Efetivamente, está perdendo indústrias de base científica e tecnológica. Eu posso citar o BHTEC como exemplo. A gente agora teve uma multinacional na área de produção de lente intracolar, a Rainer, que ia montar o primeiro laboratório de pesquisa dela fora do Reino Unido. Escolheu, tem um brasileiro lá na presidência, vamos montar no Brasil, e eles já tinham cooperação com a UFMG e com a USP. E, literalmente, ele veio no BHTEC e falou assim, eu quero um espaço ou no parque tecnológico, eu não quero em Belo Horizonte, eu quero um espaço ou no parque tecnológico de Belo Horizonte, porque eu tenho cooperação com a UFMG, ou no parque tecnológico da USP. Ganhamos. Veio para cá, felizmente, veio para cá, conseguimos trazer a coisa. Mas estamos lotados. E, por último, para não me prolongar demais, então, eu acho que é necessário uma política constante. Parques demoram tempo para serem estruturados. Parques, para se autossustentar, dependem de escala, de tamanho. Todos os parques tecnológicos, o futuro deles é serem autossustentados. Na União Europeia, normalmente, leva-se 15 anos para um parque se tornar autossustentável, porque ele depende de escala, não é um condomínio de empresas. Se fosse condomínio de empresas, a gente contratava a conserva, para ter um porteiro, a pessoal de faxina, e, por fim, era fácil pagar o parque. Não, mas o parque tecnológico tem uma estrutura de direção pesada, porque nós somos gestores, não de um prédio, nós somos gestores de um ambiente de inovação. Eu tenho analista de sustentabilidade, analista de inovação, rédea de sustentabilidade, comunicação, etc. A estrutura é necessariamente pesada, porque você está trabalhando com isso. E por isso que eles levam tempo para maturar, e, para maturar, precisa de escala. E aí, a escala precisa, nesse momento, precisa do financiamento público. A gente procura no BHT, porque o BHT é o exemplo que não vive apenas do financiamento público. A gente tenta atrair o setor privado para ele se construir de um prédio, operações financeiras, o presidente do banco faz algo que chama BTS, aquelas coisas de estruturação financeira, todas sofisticadas. Mas o problema é o seguinte, como eu aprendi lá no BDMG, emprestar para a Vale, quebrada, mas com patrimônio enorme, é fácil. Emprestar para uma startup pequenininha, que está dando certo há muito tempo, dez anos, mas está startup ali, é muito mais difícil, porque você não tem garantia. Então, um parque tecnológico pequeno tem dificuldade de ir no mercado. Santa Catarina, que é grande, vai no mercado e consegue um fundo de investimento para construir um parque e se expandir. Então, mas nós não conseguimos. Vissosa dificilmente vai conseguir. Porque não tem como estruturar uma operação na lógica de mercado. Então, para isso acontecer, nós necessitamos ainda, nesse primeiro momento, do dinheiro público para fazer. E aí eu vou tocar num ponto, já trazendo aqui, e nós temos um problema em Minas Gerais, que é, para encerrar, que é a nossa FAP, que está aqui, que a gente tem muito orgulho dela, a gente trabalha muito dela, mas, infelizmente, por umas questões estruturais e de TAC com o Ministério Público, a nossa FAP não financia obra de infraestrutura. Ela financia o equipamento, mas não financia a sala onde está a infraestrutura. isso torna a nossa FAP competitivamente inferior às outras FAPs dos outros estados. A FINEP, a grande financiadora de projetos, financia obras de infraestrutura. A FAPESP financia a obra de infraestrutura. E é onde está o dinheiro hoje. Estado e Minas Gerais. Uma questão, não vou entrar aqui na discussão, uma questão complexa de problemas que tiveram atrás, mas, na hora que foram fazer o TAC com o Ministério Público, jogaram fora o bebê com a água suja. E aí gerou essa coisa, que gera um problema para Minas, efetivamente. Gera um problema para Minas, para ser a área de ciência e tecnologia. Outro dia, eu tive um problema lá com um laboratório lá no Cetenano. Falei, Croco, eu tenho 200 mil, eu tenho um equipamento que foi importado para pôr, mas eu preciso de 200 mil para construir o local. Não tem dinheiro. A FAPMIC, tem dinheiro na FAPMIC, não pode gastar nisso. Eu tenho projetos, houveram projetos aprovados, mas não posso gastar nisso. Então, isso gera um problema. E esse é um problema que tem que ser enfrentado. Bom, é isso. Falei demais, como sempre. Eu te agradeço por nos trazer esse contexto e esse panorama geral. Eu quero registrar, já está conosco, aqui na mesa, nosso representante da FAPMIC. Daniel, que é chefe de gabinete da FAPMIC, que está representando nosso presidente. Bem-vindo, Daniel. Eu vou passar agora as considerações da Adriana Ferreira, presidenta da Rede Mineira de Inovação. Bem-vinda. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer muito a deputada Beatriz Serqueira por essa oportunidade. Quando ela chamou para a mesa e falou assim, Marco Aurélio, eu falei, quem será que é? Eu fiquei pensando assim. Aí eu demorei uns dois minutos. Ah, eu sou louco. O nosso, queria cumprimentar, agradecer a deputada Beatriz Serqueira por essa oportunidade, que realmente é muito, muito importante para nós. A política é uma coisa muito boa. A politicagem é complicada, mas a política é muito boa e nós precisamos muito dela, deputada. E a gente fica muito feliz quando a gente tem essas iniciativas. agradecer ao meu colega de sempre, o professor Croco. A gente vai junto, militando nessa área e dirigindo parques tecnológicos. É muito trabalho, mas é muito gratificante. Agradecer ao subintendente, cumprimentar a Lucas, parceiro também de primeira ordem, Glaucia está ali também, cumprimentá-la. Cumprimentar o Daniel, que já tem um tempinho que a gente não se vê, representando aqui a nossa Fundação de Amparo e a todos que estão aqui presentes conosco nessa discussão, que é muito oportuna. Como o professor Croco adiantou, eu estou aqui como presidente da Rede Mineira de Inovação. A Rede Mineira de Inovação existe há quase 30 anos. É uma rede basicamente constituída de mecanismos e ambientes de inovação. Incubadoras de empresas, aceleradoras, parques tecnológicos, hubs, pessoas que realmente trabalham com inovação. Hoje, filiada à Rede Mineira de Inovação, nós temos 21 incubadoras de empresas, duas aceleradoras. E temos, na verdade, cinco parques tecnológicos, três em um estágio de operação mais consolidado, que seria o Parque Tecnológico de Viçosa, que é a universidade mais linda do Brasil. Eu sinto muito o FMG. A gente ama o FMG, mas a Universidade Federal de Viçosa é uma das mais lindas do Brasil, e que tem o Parque Tecnológico de Viçosa, que foi inaugurado em 2011. A gente tem o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BHTEC, e temos o Parque Tecnológico de Itajubá. Esses três parques são a primeira leva de parques do Estado, que basicamente começam ali com uma política por volta de 2006, 2008, e são inaugurados em 2011, 2012. Na sequência, a gente tem o Parque Tecnológico de Uberaba, e mais recente, formalizado, o Parque Tecnológico de Santa Rita, mas que é um modelo totalmente diferente, porque ele é um parque aberto. Hoje, em estágio de implantação, nós vamos ter o Parque Tecnológico de Uberlândia, que é meu xodó, porque eu tenho a minha formação na Universidade Federal de Uberlândia, então, eu tenho esse coração lá também, o Parque Tecnológico de Lavras e o Parque Tecnológico de Juiz de Fora, que, inclusive, eles estão ali contemplados nessa fase agora do edital da FINEP. E qual a importância da gente estar discutindo aqui parques tecnológicos em relação à questão de políticas? Parques tecnológicos são mecanismos de desenvolvimento econômico no mundo inteiro, há mais de 70 anos. O primeiro parque tecnológico do mundo é o Parque Tecnológico de Stanford, que é da década de 50. Aí vocês imaginam que o primeiro parque tecnológico de Minas, que é o de Viçosa, inaugurado oficialmente, é em 2011. Então, nós estamos falando aí de um gap de quase 70 anos em relação ao nosso país para o primeiro parque tecnológico. Hoje, estima-se que, no mundo, a gente tenha da ordem de mil parques tecnológicos. Nos Estados Unidos vai ter da ordem de 150 parques tecnológicos, por exemplo. No Brasil, hoje, em operação, a gente tem 57 parques tecnológicos. Em diferentes estágios, a gente fala em operação, mas são parques, na sua maioria absoluta, muito jovens. O que é um parque jovem? É um parque com 10, 12 anos. Para nós, é um parque muito jovem. Parques tecnológicos são políticas de longo, longo, longo prazo. A gente fala de 20, 25 anos para um nível de maturidade, de sustentabilidade, que é, basicamente, de custeio, porque os investimentos são muito volumosos sempre. Esses 57 parques tecnológicos em operação, hoje, no Brasil, eles vão abrigar da ordem de 2.200 empresas de base tecnológica, que empregam mais de 40 mil empregos. Aí está a importância de um parque tecnológico e basta esse número para vocês compreenderem a importância de política pública. A gente estima, até 2021, que é o último... Vamos pegar o dado até 2021, que a gente tem certeza, que todo recurso aportado em parques tecnológicos do Brasil são da ordem de 5 bilhões de reais, sem corrigir o valor do dinheiro no tempo. As empresas, hoje, nesses parques tecnológicos, faturam, anualmente, da ordem de 4,5 bilhões de reais por ano. Para além dos 40 mil empregos de qualidade. E qual é a importância do emprego de qualidade? De acordo com a National Science Foundation, nos Estados Unidos, para cada emprego de qualidade, a gente gera outros dois, três empregos na cadeia como um todo. Então, qual a função, primeiro, de um parque tecnológico? Promover o desenvolvimento econômico e social. Existem várias formas de promover o desenvolvimento econômico e social. mas, no caso dos parques tecnológicos, pelo apoio, fomento, criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Essa é a questão fundamental. Essa talvez seja a questão fundamental. O pessoal tem muita dúvida de um parque tecnológico, de um distrito industrial. Mas a questão fundamental, e distritos industriais são extremamente importantes, até como elementos, o país que passa por um processo de desindustrialização antecipado, que está trazendo muitos prejuízos para nós, por óbvio que o distrito industrial tem a sua grande importância. Mas a questão fundamental de um parque tecnológico é que são empresas de base tecnológica. E as empresas de base tecnológica, qual é a questão fundamental delas? É a geração do emprego de qualidade. Principalmente, hoje, numa economia que nós chamamos de uma economia do conhecimento. Por que conhecimento? Não que os ativos tangíveis não sejam importantes, eles continuam sendo importantes, mas o ativo de maior valor, hoje, é o intangível. É o conhecimento, é a tecnologia, é a capacidade de inovação. E aqui cabe um recorte importante. Eu sempre gosto de colocar isso, porque, às vezes, as pessoas... Todo mundo fala de inovação, gente, como se estivesse descobrindo algo assim inédito. Precisamos de inovar. E começamos a falar de inovação como se estivéssemos descobrindo esse negócio há dez dias atrás. Mas inovação faz parte do nosso DNA, a gente sempre inovou. Qual é a questão fundamental hoje? É a velocidade com que a inovação acontece. E aí a gente perde os times, conforme o professor Croco falou. Mas inovação, a gente precisa compreender que é produto, processo, serviço efetivamente no mercado. Inovação tem que gerar retorno financeiro, inovação tem que gerar nota fiscal. E daí a importância da inovação como uma métrica de desenvolvimento econômico. A despeito de todas as ideologias possíveis, principalmente nesses momentos políticos que o país passa, eu, particularmente, não vejo outra forma de desenvolvimento econômico que não seja por meio de geração de emprego e renda de qualidade. Ora, quem cria empregos de qualidade? São as empresas. E quase que, por definição, são elas que efetivamente inovam, porque não é função da universidade levar produto para o mercado, isso é função das empresas. E isso é o que a gente fala de capitalização do conhecimento. E o Brasil, hoje, infelizmente, a gente está aí na 58ª, 59ª posição, num ranking mundial de inovação. Isso não condiz com o potencial do nosso país, que detém 2% da produção mundial de artigos, que é a 8ª, 7ª, 11ª economia do planeta, depende do humor do mercado. E como que a gente está nessa posição? E aí a gente poderia ser simplista e dizer, olha, é uma questão de recurso, joga dinheiro aí na pesquisa e desenvolvimento que a gente vai resolver. Pesquisa e desenvolvimento, dinheiro, gente, é um negócio também que eu sempre acho que quanto mais, melhor. Por óbvio que dinheiro é algo muito importante. Mas, quando a gente olha, pelo menos os dados do MCTI, o Brasil está entre os 14, 15 países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Nós estamos falando de 40 bilhões de dólares por ano. Então, quer dizer, tem algo errado. Tudo bem que os Estados Unidos investem 300 bilhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento, mas, se a gente está ali entre 14 e 15 de investimento em pesquisa e desenvolvimento, como é que a gente vai parar na posição de número 60 no ranking mundial de inovação? Quer dizer, nós temos latentemente uma dificuldade muito grande de converter pesquisa e desenvolvimento em inovação. Então, a gente precisa compreender a educação, que é fundamental, eu vou falar um pouco sobre isso, a questão da ciência, a questão da tecnologia, mas entender que a inovação é a cereja do bolo. Se isso não gerar produto, processo e serviço, nota fiscal no final da ponta e o retorno, isso não é efetivamente inovação. E aí, quando você olha a posição no ranking de inovação, você vai ver que aquele território está na mesma posição no ranking de competitividade. Então, e mais grave ainda, em 2019 o país estava na posição de número 72 no ranking de inovação, em 2011, 2012, a gente estava na posição de número 40, 42. Ou seja, de 2012 até 2019, a gente saiu da posição de número 42 no ranking mundial de inovação e fomos parar na número 70. De 2019 para agora, a gente subiu um pouquinho e está na posição de número 60. Mas, se comparado com 10 anos atrás, o país não evoluiu, o país regrediu na matéria de inovação. E aí, em grandes aspectos, tem essa questão que o Croco falou, porque a gente depende de política e depende de recursos públicos, sim, para fazer a inovação. Parques tecnológicos são financiados com recursos públicos no mundo inteiro. E aí vem a falácia de inovação. Quando eu digo que os parques receberam no Brasil todos os 57 parques, colocando-os em operações. Desde que a gente fala de parque no Brasil, 4 bilhões de dólares, só o parque de Singapura tem 8 bilhões de dólares de investimento. Isso é o que a gente chama, na literatura, de falácia da inovação. Eu dou um dinheirinho aqui, dou um dinheirinho ali, faço uma graça com o lá, e você espera que... Mas não tem resultado. E aí, desculpem a franqueza, essa é a questão de quando a gente fala de políticas de Estado e políticas de governo. E o legislativo é importante, deputada, porque nós precisamos de políticas de Estado. Porque o que acontece? O governo de Minas, num governo passado, entendeu que parques tecnológicos eram uma política importante para o Estado. E todos os parques tecnológicos estão aí presentes, porque esse entendimento houve, por volta dos anos 2000, 2006, 2008, quando todos os parques tecnológicos foram financiados com recursos do governo de Minas. E aí, inaugurou-se os parques. Uau, agora nós temos parque tecnológico, vamos em frente. Aí vem um outro governo e fala, não, gente, não quer nada disso, parque é elefante branco. Eu escutei isso. Nós já demos dinheiro demais para esses parques tecnológicos. 100 milhões de reais. Tem que rir. Nós já demos dinheiro demais para esses parques tecnológicos. Isso aqui tudo é um elefante branco. Acabou. Não tem mais. E nós ficamos praticamente sem edital e sem recurso público para parques tecnológicos de 2012 até 2019. que é uma tragédia. A gente ficou na ponta dos pés, com a cabeça para fora. E, no caso de Viçosa, basicamente porque a Universidade Federal de Viçosa, que é a gestora administrativa do parque, que é a mantenedora, manteve o parque com seus esforços próprios, porque, senão, com certeza, hoje nós não teríamos parques tecnológicos. De 2019 para cá, nós tivemos dois editais para parques tecnológicos, financiados pela FAPMIG, dentro daquela lógica do 1% do orçamento da FAPMIG, e dos quais 40% ali, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem ali alguma autonomia para induzir políticas dentro dessa área. E aí nós temos, então, os editais para parques tecnológicos, 2019, depois 2021. Nós estamos esperando, viu, Felipe, o desse ano? Viu, Lucas? A gente não pode perder a oportunidade. Porque são recursos fundamentais, mas são recursos que hoje o Estado consegue fazer basicamente custeio. Basicamente custeio. Não são recursos de investimento em infraestrutura que são cruciais e fundamentais para qualquer parque tecnológico em qualquer lugar do mundo, mas que são extremamente importantes. Nós somos muito gratos a esse recurso, precisamos desse recurso, tanto os parques tecnológicos quanto as incubadoras de empresas. Bom, a nível de governo federal, o último edital que a gente tinha tido foi em 2013, com 80 milhões de reais, naquela época, para 35 parques tecnológicos em operação. Gente, isso é brincadeira. Aí a questão da política de Estado e não de governo. Nós ficamos sem nada no governo federal de 2012 até 2021 de apoio a parques tecnológicos. Foram mais de 10 anos. Por quê? É isso, gente. Governo que entra, governo que sai, mas você não sabe qual a importância daquilo. Então, se você não tiver uma política de Estado regulamentada, construída, que diz de onde vai sair aquele recurso e que faça com que aquele recurso seja perene, a gente não vai caminhar, porque caminha um pouco, dá um passo para frente e três para trás. Então, esse edital da FINEP, que saiu em 2021, no qual nós fomos aprovados, mas, por óbvio, que a demanda era muito grande. Vocês imaginam 10 anos sem edital, 57 parques tecnológicos brigando por 200 milhões de reais. fomos aprovados e fomos bem aprovados. Só que a questão é que é tanta gente, que é tanta parque, aditivaram, o governo federal aditivou e agora tem algumas questões vindo aí que são boas para nós. Mas, enfim, e aí entra o papel da universidade, para a gente não fugir da questão da educação, que eu acho fundamental. Porque esse processo, esse processo, produto, serviço no mercado, e efetivamente quem faz são as empresas, a matéria-prima para a inovação é conhecimento. Não há de se falar em parques tecnológicos sem uma forte âncora científica e tecnológica. Por isso que nós só vamos ter parque tecnológico pendurado em universidade, em boas universidades, em centros de pesquisa, em centros de excelência. Do contrário, aquele território pode precisar de um ambiente de empreendedorismo, de uma incubadora, de centros, de hubs. Mas parques tecnológicos, por quê, Adriana? Porque a matéria-prima para a inovação é o conhecimento científico e tecnológico, que vai estar aonde? Principalmente com as pessoas. A questão fundamental de um parque tecnológico, para as empresas que vão para esse parque tecnológico, é o acesso ao capital intelectual de qualidade. Então, eu preciso de pessoas nas várias áreas de conhecimento, a nível de graduação, mestrado, doutorado, que é justamente o emprego de qualidade que nós estávamos nos referindo aqui. Para além disso, toda a estrutura científica que uma universidade possui, em termos de laboratório, centros de pesquisa, os resultados dessas pesquisas, toda essa estrutura científica que nós passamos a compartilhar com as empresas para robustecer esse processo de inovação. Então, e dentro dessa questão das universidades, hoje, deputada Beatriz, já que a senhora disse que milita muito na área de educação, eu fico feliz com isso, mas é a básica que eu quero chegar lá. Porque a gente fala, não, parques tecnológicos, universidades, o que isso tem a ver com educação? Tudo. Porque hoje, assim, no parque tecnológico, eu vou falar da nossa experiência na Universidade Federal de Viçosa, que é, sem dúvida nenhuma, das melhores universidades do Brasil, e, com certeza, nas áreas, nas agrárias do planeta, eu não tenho dúvida disso. E, hoje, no parque tecnológico de Viçosa, você perguntar assim, Adriana, qual é a sua maior dificuldade? Com certeza, recurso financeiro é, infraestrutura é, mas não é a minha principal dificuldade. A minha principal dificuldade hoje é ter bons projetos para transformá-los em empresas. Essa é a maior dificuldade. Isso não é um privilégio nosso, isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, que é o que a gente chama de funil de inovação. A gente chega lá num processo de criação de empresa com 30, 40 projetos, para, ao final, nesse funil de inovação, a gente ter uma empresa de base tecnológica. Ora, se eu quero criar 10 empresas de base tecnológica, eu vou precisar de mil bons projetos com potencial de serem empreendidos. E cadê esses mil projetos? Nós não temos. Você vai perguntar assim, por que não tem? A gente podia discutir aqui a tarde inteira, mas, infelizmente, deputado, eu, como professora, há mais de 20 anos, infelizmente, a qualidade da educação tem diminuído muito, inclusive dentro das universidades. E a gente tem recebido um aluno que está com cada vez mais dificuldades, em vários sentidos. E aí a gente volta para a questão da educação. Então, assim, não é peguice. A qualidade da educação, ela vai refletir lá na frente. Porque um aluno que passa bem formado, principalmente para as áreas tecnológicas, química, física, matemática, as ciências, porque, se eu estou falando de empresas de base tecnológica, você precisa formar pessoas dentro das áreas tecnológicas, das mais diversas áreas do conhecimento, capazes de produzir conhecimento com qualidade. E eu preciso de um aluno que chegue à universidade bem formado. Vira e mexe, todo oito de março, alguém me procura para falar sobre as dificuldades de ser mulher dentro do campo da ciência e tecnologia. Eu falo de dificuldades, são muitas, não vamos entrar dentro desse aspecto. Mas as pessoas falam assim, mas dentro do ambiente de empreendedorismo e inovação, ou dentro das startups, a gente só vê homens. É um ambiente machista? Não. É porque não tem mulheres. Por quê? Porque ainda até hoje, se você entrar nos cursos de engenharia, basicamente você vai ver quem ali? Homens. Então, é natural pensar que a maior parte dos nossos empreendedores dentro das áreas tecnológicas serão eles. Aí vem a questão da educação de novo. O que nós temos que fazer para as nossas meninas também entrarem dentro das áreas tecnológicas? Quais são as dificuldades que existem dentro desse ensino básico, médio, fundamental, que não estão levando as pessoas para as áreas tecnológicas? Quais são as deficiências que nós estamos tendo na educação? De uma forma, gente, sem ideologia, de uma forma séria, responsável, porque se a gente não melhorar a educação no Brasil de uma forma geral, o apagão, ele chega lá na frente. Ele chega lá na frente. Então, para fechar, esse raciocínio da política de Estado no que diz respeito à educação, beleza, no que diz respeito à ciência e tecnologia, principalmente ao ensino superior, ao apoio às universidades federais, que a gente está vendo aí as dificuldades. Hoje, o orçamento da UFV é menor do que o orçamento que ela tinha há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás. E aí, as políticas de inovação. Então, não adianta eu ter uma lei de inovação federal, uma lei de inovação a nível estadual, que, aliás, a secretaria precisa ser atualizada, revista, e precisa ser ali incluída as questões dos parques tecnológicos de forma muito séria, e depois vir o decreto e dizer de onde sai o dinheiro. Porque aí a gente sai da fragilidade e dos riscos de temperamentos e de ideologias de governos que entram e saem, para manter isso como perene. E, por fim, para fechar um pouco a minha fala, só para ilustrar. A Universidade Federal de Viçosa é uma ilha de excelência no mar de pobreza. Porque a região da Zona da Mato, com raríssimas exceções, nós temos muitas dificuldades sociais, econômicas e financeiras. E Viçosa, com certeza, não é diferente. O orçamento da Universidade Federal de Viçosa é da ordem de um bilhão de reais por ano. Então, para além daquilo que a universidade faz, é claro que ela está injetando um bilhão de dólares... Um bilhão de dólares é demais, não é? Um bilhão... Seria ótimo. Seria um bilhão de reais todo ano na economia do nosso município, para além dos projetos captados pela fundação. Então, quer dizer, movimenta ali. Vocês imaginam a pandemia. Só não foi pior, porque o recurso ali de salários e tudo de professores e servidores continua sendo mantido. E é essa a preocupação da UFV. Nós não queremos que a cidade dependa da UFV. Nós queremos que a cidade tenha empresas que gerem emprego e que esses empregos sejam fortes e perenes. O orçamento do município de Viçosa, salvo o melhor juiz, está na ordem de 350 milhões de reais. O orçamento da UFV é três vezes maior do que o orçamento do município. Hoje, o Parque Tecnológico de Viçosa, em diferentes estágios de maturidade, a gente está falando da ordem de umas 80 e poucas empresas vinculadas a nós diretamente. Essas empresas geram 500 empregos diretos e faturam da ordem de 55 milhões de reais por ano. É isso, simples assim. Então, nós não estamos falando nada que seja difícil de compreender, não. Parque Tecnológico é lugar para gerar empresa de base tecnológica, emprego de qualidade, faturamento, renda, produtos e serviços que gerem valor para a sociedade. E aí, dentro dessa questão de Viçosa, Viçosa, porque Crocos e Belo Horizonte não têm lugar mais de pôr indústria, Viçosa tem, pelo amor de Deus. Essa é outra questão de política. Minas é um país. Nós precisamos seriamente de políticas de desenvolvimento para o interior. Nós temos 11 universidades federais em Minas, apenas uma está na capital. Então, mais uma questão para a lei de inovação e para a política de desenvolvimento, que nós estamos aqui com a Secretaria de Desenvolvimento, a relação de empresas âncoras. E aí, Daniel, vocês vão ter que dar um jeito na FAPMIC. Porque a gente precisa oferecer coisas para que as empresas venham. É assim que é o jogo. Eu também acho muita sacanagem a FAPMIC ter que pagar a obra. Porque obra é um recurso muito caro. E eu acho que o recurso da FAPMIC, eu sei que eu preciso da obra, mas eu acho que ele tem que ser investido em pessoas, em equipamentos. Agora, a pergunta é para o Estado. de onde vai sair o recurso para a obra? Então, não dá para continuar dizendo, olha, o recurso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é aqueles 40% lá do recurso que vai para a FAPMIC. Não! Não pode ser! Porque, senão, estou tirando dinheiro de projetos, de pesquisa, de ciência, não vai para a universidade, ou mesmo para as empresas, para fazer obra? Não! O bolo tem que aumentar. Eu acho que o bolo tem que aumentar, a FAPMIC tem que fazer parte desse jogo, a Secretaria... Eu acho que nós estamos com as pessoas mais corretas aqui hoje, e a Secretaria tem que ter esses recursos, porque, se nós estamos falando de desenvolvimento econômico, precisa entender que precisa investir nessas questões. Bom, é isso, gente. Agradecemos, estamos aqui à disposição para ajudar nessa construção, para fazer as defesas que forem necessárias, com números, dados, de uma forma bastante tranquila e colaborativa, porque nós precisamos, o Estado precisa. Muito obrigada. Nós que te agradecemos pela presença, pelo debate, essa questão da educação. Vou fazer o encaminhamento ao final, porque a gente já tem proposta. É o bom de estarmos com uma presidenta, além de professora, de origem sindical. Então, nada fica sem encaminhamento. A gente pega no ar e encaminha alguma coisa. E acho que essa é a essência do parlamento. A gente não está promovendo simplesmente um evento para a gente se ouvir. É o início de um processo que eu espero que seja cada vez mais robusto, em que a Comissão de Educação, e, portanto, a Assembleia, participe mais ativamente. Aí eu faço os encaminhamentos ao final. Eu quero passar as considerações de Lucas Mendes, que é superintendente de Pesquisa e Tecnologia, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. E quero agradecer ao subsecretário Bruno, que já havia nos informado com antecedência que estava em uma viagem a trabalho, e nós construímos se ele poderia nos encaminhar um representante que nós não gostaríamos de reagendar essa audiência. Nós queríamos realizá-la essa semana dentro desse compromisso nosso de abrir o debate. Então, quero agradecer, primeiro, pela gentileza, de, com antecedência, ter nos informado da sua dificuldade de participar, e a gente conseguiu construir a presença do Lucas Mendes aqui conosco. E te passo a palavra, então, para as suas considerações no debate. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer à mesa, na figura da deputada Beatriz Serqueira, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente discutir essa pauta. Fico muito feliz de poder estar dividindo a mesa com o Croco. A gente já teve algumas reuniões sobre o Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Fico com a professora Adriana, que é sempre um prazer encontrar, e com o Daniel, que já foi meu chefe, inclusive, mas que representa a FPMG aqui muito bem hoje. Queria agradecer também a todos que nos ouvem, e principalmente as equipes que vieram, a equipe da secretaria, meus dois diretores e demais membros. Nenhum dos trabalhos que a gente executa seria possível sem os servidores que hoje trabalham conosco. A Superintendência de Pesquisa e Tecnologia, a qual hoje eu estou à frente, inclusive, ela cuida das políticas estaduais de parques tecnológicos e das nossas ICTs estaduais. Então, é muito gratificante a gente estar aqui hoje para poder discutir, escutar o que a gente pode melhorar em matéria das nossas políticas públicas. Os benchmarks e os retornos, eles são sempre muito importantes. Mas é sempre também muito bom a gente apresentar um pouco o que foi realizado até aqui. Tanto o Croco quanto a professora Adriana mencionaram o edital da FINEP de 2021. Ele foi um edital extremamente importante para a gente, até pela questão das restrições da FPMG em matéria de infraestrutura. Então, para a gente foi um grande ganho, até porque uma das exigências do edital era a disponibilidade de contrapartida por parte do Estado. E o Estado se dispôs, na contrapartida, 25%, no caso, a todos os parques tecnológicos do Estado de Minas Gerais. A gente manifestou interesse, cartas de anuência em cima das propostas dos parques. Infelizmente, não todos foram contemplados, mas a gente teve dois parques em implantação contemplados, tanto de Lavras quanto de Juiz de Fora, que já receberam os recursos, parte dos recursos... Uberlândia. Uberlândia, desculpa. Uberlândia. Lavras ficou como P2, ficou como excedente. A gente espera que ele, inclusive, possa receber a suplementação dos recursos. Ambos os parques já receberam os recursos, tanto federais quanto estaduais. E, para a gente, foi muito gratificante, inclusive, o retorno que nós tivemos da FINEP em cima dessa atuação. O Estado foi convidado para participar do workshop dos parques tecnológicos, para a execução dos recursos, para a aplicação deles, inclusive porque os novos gestores, ambos parques em implantação, fizeram alguns cursos em relação a como os parques poderiam ser geridos. A secretaria foi convidada para participar desse workshop, a gente mandou nossos dois diretores, inclusive, que estão aqui. A gente sabe que a política é extremamente importante para executar um fortalecimento das nossas infraestruturas tecnológicas. E eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe, deputada? A gente tem uma preocupação muito grande em infraestruturas tecnológicas. E, quando a gente fala em infraestrutura tecnológica, a gente não está se limitando ao caráter de estrutura física mesmo. A gente aqui está trabalhando com superestruturas que vão desde a questão física, obras e equipamentos, até a parte tecnológica mesmo, que é a produção de conhecimento, são os nossos pesquisadores. Minas, hoje, é o Estado que mais possui instituições de ciência, tecnologia e inovação federais, e isso é um tesouro que a gente busca valorizar cada vez mais, inclusive. A gente tem visto que muitos dos empreendimentos que a gente consegue atrair de matéria de base tecnológica ocorrem em decorrência das pesquisas realizadas pelas nossas ICTs, pelas nossas universidades. O Groco trouxe o exemplo da Heiner, que foi uma empresa instalada no BHTEC, e a Heiner é um case de sucesso, inclusive. A gente teve algumas conversas com o CEO e com os demais membros da empresa, e a Heiner não só possuía mineiros nos seus quadros, mas um dos grandes interesses e das razões de ela ter vindo se instalar em Minas Gerais é que ela descobriu uma tecnologia, uma patente de um pesquisador independente, ela não tinha sido produzida necessariamente no MCT, registrada em Minas Gerais. Então, quando a gente vê uma empresa disposta a atrair o seu centro de P&D, mais ou menos na ordem de mais de 10 milhões de libras, se eu não me engano, para um outro Estado, para um outro país, na verdade, por conta de uma tecnologia desenvolvida, a gente sabe que a gente está no caminho certo. Quando eu digo a gente, são as ICTs estaduais. A gente tem que sempre valorizar mesmo, porque eu acho que Minas tem essa preciosidade que a gente busca incentivar. Em matéria de parques tecnológicos, os parques são, por excelência, o espaço onde a tríplice L se ocorre, é onde, de fato, a gente consegue fazer com que a pesquisa ela consiga sair da tecnologia e se transformar em inovação. Então, cada vez que a gente consegue que as nossas patentes sejam transferidas, que novas empresas sejam geradas, instaladas nos parques, ou que a gente consiga spin-offs universitários de sucesso, que não consigam se inserir no mercado, a gente sabe que a política pública está dando certo nesse sentido. Então, a gente tem trabalhado com alguns editais, aí é uma parceria sede com a Pemig, nesse caso, exatamente com a finalidade de a gente conseguir diminuir o gargalo da relação entre ICTs e empresas. Hoje, a gente sabe que um dos grandes problemas dos nossos parques é também atrair empreendimentos para os seus espaços físicos, e a secretaria tem buscado trabalhar nessa área através da sua agência de atração de investimentos, a Invest Minas. A gente fez um levantamento, que ainda não está consolidado em cima dos parques tecnológicos, com as potencialidades, as áreas de expertise que esses parques produzem em matéria de tecnologia, assim como as demandas das empresas instaladas hoje neles, porque a gente quer entender como nós podemos atuar mais de perto dentro desses parques e como nós podemos apresentar esses parques para o mercado como verdadeiros atrativos para a instalação de empreendimentos. A gente quer que esses parques tenham a capacidade de gerar mais renda, mas eles também possam ocupar seus espaços, e aí os parques que ainda não têm espaço 100% ocupados, mas que eles possam ter esse espaço ocupado para realmente conseguir caminhar cada vez mais, com mais autonomia. Mas a gente entende que, de fato, a gente consegue atuar um pouco mais forte, um pouco mais presente com os parques. É por isso que a gente tem conversado sobre a reestruturação de algumas políticas estaduais, matérias de editais públicos mesmo, para a gente poder investir em políticas públicas de triplicielice, para a gente poder diminuir o gargalo entre CTs e empresas. O Compete Minas Triplicielice, ele tinha surgido muito nessa linha, mas a gente entende que tanto faltava matéria de recursos públicos para os parques e infraestrutura, aquisição de equipamentos, instalação de laboratórios multiusuários e novos laboratórios nas instituições, inclusive para a prestação de serviços. Mas a gente também tinha um gargalo grande em relação a recursos para empresas poderem se instalar nesses espaços. Da mesma forma que é custoso para um parque estruturar um novo prédio, é custoso também para uma empresa se instalar em um novo estado ou em um novo país. Nessa mesma linha, a gente reestruturou, na verdade, ele já está ativo, uma nova linha de crédito, o BDMG, para projetos de inovação. Então, é para a inovação nas empresas. E a gente também entende que um dos nossos grandes gargalos, e aí a professora Adriana, acho que ela entrou nesse ponto muito bem, e o Croco teve uma fala pontual, é que a gente tem perdido os nossos talentos para outros estados, os nossos pesquisadores. E aí a gente pode falar de uma série de problemas em relação a isso, são estruturais legais mesmo, a gente tem falhas em legislações, e aí não estou falando em legislação estadual, mas é federal mesmo, a legislação de pesquisa, ela é muito antiga, que restringe os nossos pesquisadores a buscarem oportunidades para além da academia. A gente precisa realmente incentivar que os nossos pesquisadores possam empreender também, que isso não seja criminalizado. Nesse sentido, a gente também precisa inserir a cultura da pesquisa e do desenvolvimento dentro do nosso setor produtivo mineiro. A gente sabe que existe pouca interação ainda entre as ECTs e as empresas. E essa é uma atividade em que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não só pode, como deve, atuar cada vez mais. Nesse sentido, a gente está conversando muito, a gente deve lançar ainda nesse ano, no segundo semestre, alguns editais que visam inserir esses pesquisadores no mercado de trabalho, mais precisamente. A gente quer, na verdade, inserir os pesquisadores dentro das empresas para agir dentro da atividade P&D. A gente quer incentivar o P&D dentro dos nossos negócios, inclusive, para dirimir um pouco essa característica que o Croco falou, de que as nossas empresas ainda estão trabalhando em uma lógica um pouco retrógrada. Então, a gente quer realmente incentivar uma cultura de pesquisa e desenvolvimento no nosso setor produtivo. A gente entende que essas características, elas são hoje o que definiriam uma cultura de infraestrutura tecnológica no Estado. Hoje, a gente realmente precisa investir em uma infraestrutura tecnológica para além de meros prédios e edificações. Os parques tecnológicos, eles são, sim, um motor de investimento que o Estado tem buscado apresentar como um diferencial para Minas Gerais, especialmente quando a gente trata de universidades de ponta, como Viçosa, UFMG, Uberlândia, cada uma com a sua particularidade. Eu acho que isso talvez seja o nosso maior ganho em matéria de ICTs. Quando a gente trabalha com Viçosa, ela é uma das instituições que hoje produzem mais registros de cultivares, por exemplo. Então, a gente tem uma potencialidade para o agro para ser desenvolvido dentro da universidade, que precisa ser explorada e divulgada com a mais afim. Então, a gente, do mesmo modo que o parque consegue atrair empresas, hoje a gente precisa divulgar as tecnologias desenvolvidas pelas nossas ICTs como um mecanismo, de fato, de geração de riqueza para as nossas universidades. A professora Adriana falou que os recursos das universidades têm diminuído, e, de fato, a tendência é de diminuição dos recursos públicos para as universidades federais. Isso ocorreu nos últimos anos. A gente sabe que os custos têm aumentado em muitas áreas, e, principalmente, as universidades gastam um valor enorme com o pessoal, então, acaba sobrando cada vez menos para o desenvolvimento de pesquisa, e nós precisamos cada vez mais de quadros dentro das nossas universidades. Então, a tendência não é de diminuir os gastos com o pessoal, investimentos, na verdade, em muitos casos. Então, nesse sentido, a gente precisa que as universidades tenham novas formas de agariar receitas. Essas novas formas, em muitas medidas, são a produção de tecnologias. O Croco teve uma fala também que eu acho que esse é um dos problemas, deputado, que a gente precisa atacar mais de perto, que é em relação ao registro das patentes. Hoje, desenvolver patentes, independente da sua finalidade, ela vale pontuações na CAPES. E o registro de patentes, a manutenção de patentes, ela gera custo para a universidade. A universidade tem que manter aquela tecnologia. Muitas vezes, essa tecnologia é desenvolvida sem um cliente final, ela não tem um alvo. Eu vou produzir a tecnologia porque a minha pesquisa é de impacto, isso ninguém vai questionar, do contrário, ela nem conseguiria registrar, de fato, aquela tecnologia. Mas, mais do que isso, ela está gerando custo e ela não vai gerar receita, porque ela nunca foi produzida com uma finalidade comercial. Ela não teve uma finalidade de mercado. Nesse sentido, a universidade está gastando parte dos seus recursos para manter uma tecnologia. A gente tem ela na prateleira, juntando poeira, e a gente não consegue vender aquela tecnologia porque ela não teve uma produção já direcionada. Então, uma das políticas públicas que hoje a gente precisa cada vez mais trabalhar é no direcionamento da produção acadêmica, da produção tecnológica, com uma finalidade de mercado. A professora Adriana falou muito bem. Até a minha superintendência chama pesquisa de tecnologia, eu não estou ainda na etapa da inovação, fica na outra superintendência. Então, me muito é caro a parte da tecnologia. Eu preciso desenvolver tecnologias que possam gerar inovação. Do contrário, eu estou produzindo prateleiras. E isso hoje é uma preocupação muito grande que se discute, em matéria de Estado mesmo. E os parques, eles são o mecanismo mais interessante para que essa tecnologia se torne inovação. Eu tenho empresas instaladas, numa relação constante com a minha ICT, no caso. Todas as demandas das empresas em matéria tecnológica podem ser atendidas em via de regra pelos melhores pesquisadores que nós temos disponíveis no mercado. Em Minas Gerais, eu não tenho dúvida disso. A UFMG se destaca sempre como a melhor universidade. Brasil, Américas, em alguns cursos até no mundo, entra no top 5, top 10. Viçosa é, sem sombra de dúvida, uma potência no agro. Nós temos Minas como uma potência reconhecida em biotecnologia. E, de novo, Belo Horizonte também se destaca muito nessa linha. E nós temos buscado, inclusive, incentivar as potencialidades das nossas ICTs. E aqui nós estamos falando para além dos parques tecnológicos. A deputada, se não me engano, já visitou o Parque Tecnológico, acompanhou de perto também o projeto próprio do CN Vacinas, que é uma evolução do CT Vacinas. O CN Vacinas teve um aporte considerável de recursos do Estado, tanto em matéria de infraestrutura, e aí a professora Adriana tinha falado, o recurso de obras saiu da Secretaria de Saúde, e o recurso de equipamento saiu da FAPMG via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, projeto analisado no bojo dos 40%. Então, esse é um projeto que é pesquisa, desenvolvimento laboratorial público, mas que gera, sem sombra de dúvida, um atrativo para o setor privado. Nós estamos falando de um dos centros de referência nacionais, que saem internacionais, na produção de vacinas, vacinas com finalidades comerciais, em muitos casos. Então, a gente compreende a potencialidade desses espaços. São espaços que precisam de investimentos, inclusive em seus laboratórios, em matéria de prestação de serviços. A gente teve em Uberlândia há pouco tempo, atrás, Viçosa, a gente visita com alguma constância também, até pelas realizações de pesquisa e pelo ganho do Estado. Os laboratórios prestam serviços, não só em Minas Gerais, mas para o país inteiro. Em alguns casos, prestam serviços internacionais. Mais uma vez, isso graças à nossa infraestrutura tecnológica. O parque é o ponto principal do debate, mas o parque é uma peça da infraestrutura tecnológica que precisa ser valorizada como um todo. Então, hoje, eu fico muito feliz, na verdade, de poder estar aqui, porque não só a gente pega um feedback, mas a gente consegue divulgar uma preocupação nossa muito forte em matéria de infraestrutura tecnológica. Então, o nosso foco hoje é fortalecer essas instituições, é fortalecer as nossas ICTs, porque nós entendemos a capacidade delas como prestadoras de serviço e como formadoras, formadoras das melhores mentes que hoje o Estado pode oferecer, não só para Minas Gerais, mas para o país. E hoje a nossa capacidade de retenção desses talentos é uma preocupação. Nessa mesma linha, até para não me delongar tanto, eu acho que, na mesma linha do levantamento que nós temos feito dos parques tecnológicos, esse levantamento se estende a toda a infraestrutura tecnológica, até porque nós estamos utilizando como um atrativo de empreendimentos a Minas Gerais as nossas ICTs, as nossas pesquisas, as nossas patentes produzidas, as nossas incubadoras, nossas aceleradoras, nossos parques, nossos NITs. Essa é uma preocupação e esse é um chamariz para o Estado. O exemplo da Rainer não é um exemplo único, a gente tem uma série de outras empresas que nos buscam, no caso da Subnova, na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, exatamente por conta de tecnologias produzidas no Estado, por conta de expertise das nossas ICTs. Croco deu o exemplo da Rainer e de outras tecnologias desenvolvidas, mas a gente tem ICTs estaduais mesmo, com a própria PAMIG, que desenvolveram tecnologias que hoje são utilizadas, não só em Minas, como lá fora. A própria técnica da dupla poda, desenvolvida na PAMIG, é hoje uma tecnologia utilizada Brasil afora, inclusive em alguns estados na Europa. A gente tem análise de produções de laticínios, vinhos, certificações de produtos, como bebidas alcoólicas, todos feitos por ICTs em laboratórios. São preocupações, são valorizações. A gente tem utilizado como um atrativo. E eu acho que é muito importante a gente ter um olhar atento para os nossos parques. A gente sabe que o edital de 2021 não bastou, a secretaria viu ele com muitos bons olhos, não à toa a gente foi na FINEP há dois ou três meses atrás para solicitar a suplementação, porque era a forma que a gente tinha de poder, naquela hora, apoiar mais ainda os nossos parques. Nós, inclusive, estudamos a possibilidade de apoiá-los por fora, não na parte das obras, não foi possível, mas esperamos as boas notícias da FINEP para que nós possamos repassar o restante dos recursos e apoiar nesse ponto. Ainda assim, nós estamos já estudando algumas iniciativas, a professora Adriana nos cobrou aqui publicamente, dos editais de parques tecnológicos, tanto para a atração de empresas, quanto para o fortalecimento dos ambientes, dos laboratórios multiusuários, que são muito importantes. Mas, para além da parte física da obra, eu acho que é muito importante a gente valorizar a nossa infraestrutura tecnológica para além disso. A nossa superestrutura dos pesquisadores, para mim, hoje, é o que nos é mais caro e que, quando nós perdemos, infelizmente, nós não conseguimos recuperar. Então, contem com a secretaria, tanto o BHTEC, quanto o Vissosa, quanto os demais parques, e as nossas ICTs, porque a valorização dessas joias mineiras nos é muito cara. Eu queria agradecer mais uma vez a deputada e aos demais. Lucas, agradeço muito a sua presença e participação no debate. Conforme nós havíamos combinado, eu vou fazer uma pequena suspensão dos trabalhos para a votação. A gente volta com a FAPMIG, se alguém quiser também fazer alguma consideração, que está acompanhando o debate. Na sequência, a gente faz os encaminhamentos. Então, é uma breve suspensão para tomar um café. E a gente volta. Os trabalhos estão suspensos. Eu vou só falar para o desenvolvimento do Estado, bem como os desafios, as potencialidades e as perspectivas para a promoção do desenvolvimento de ecossistemas, de inovação e da sociedade e do conhecimento. A primeira etapa da nossa audiência, que nós dividimos em duas partes, a gente teve votação em plenário, ela ficou um tempo suspensa. Na primeira parte, então, nós ouvimos as considerações do Marco Aurélio Croco, que é do Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Também ouvimos a Adriana Ferreira, presidenta da Rede Mineira de Inovação. E ouvimos o superintendente de Pesquisa e Tecnologia na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o Lucas Mendes. Agora, nós vamos ouvir o Daniel Ferreira, que é chefe de gabinete da FAPEMIG. Após as considerações do Daniel, nós faremos os encaminhamentos dessa audiência, considerando que um bom diagnóstico já foi trazido aqui pelos nossos convidados e convidadas, inclusive, nesse diagnóstico, já é indicação do que fazer. Então, vamos às próximas etapas para o fortalecimento dos nossos parques tecnológicos. Então, eu te passo a palavra, Daniel. Eu quero te pedir desculpas pela interrupção, mas nós estávamos com plenário de votação, foram mais de 20 projetos, se eu não me engano, na pauta, e aí, de fato, nós precisamos fazer uma suspensão dos trabalhos. Mas te passo a palavra, então, para as considerações. Muito agradecida, deputada. Para nós é um enorme prazer estar aqui. Então, no nome da deputada Beatriz, eu cumprimento os demais membros dessa mesa, fazendo o registro que o professor Croco teve que ser ausentado devido a compromissos, e dizer que, para mim, é um orgulho muito grande estar aqui, ao lado de quatro professores. Então, eu não sou professor, peço a todos essa excusa, que é imperdoável eu não ser professor, que eu acho que é uma profissão tão interessante, quer dizer, tão importante para o futuro desse país. E trago aqui uma mensagem da FAPEMIG, representando o professor Beirão, que até já aproveito de antemão e registro aqui o pedido de desculpas dele por não poder comparecer, considerando que ele tem uma agenda hoje, lá em Brasília, num evento de 20 anos do PP-SUS, o Programa de Pesquisas no Âmbito do SUS, que é uma iniciativa coordenada pelo CNPq, em parceria com o Ministério da Saúde. Então, faço esse registro da ausência dele, me pediu que viesse aqui, tentar colaborar para o debate, um debate de um tema que é tão interessante que é a questão dos desafios dos parques tecnológicos em Minas Gerais. Eu acho que a FAPEMIG tem desenvolvido, nos últimos anos, um trabalho, como já foi elencado pelas outras falas que me sucederam aqui, de investimento nos parques tecnológicos de Minas Gerais. Eu acho que, a partir da fala do professor Croco, a gente vê a questão da dificuldade de condução dos parques tecnológicos, considerando a questão da sustentabilidade financeira, da modelagem dos parques. E aí eu entendo que a FAPEMIG deu, nos últimos anos, uma contribuição consistente para a tentativa de mitigar esses problemas. Acho que, na fala da professora Adriana também, deu a entender que, realmente, o problema dos parques pode não ser uma coisa, como é que eu vou falar, homogênea. Quer dizer, Minas são muitas, e os parques tecnológicos são muitos, e são diferentes, e têm suas adversidades, diferenças de desafios que tem que enfrentar. E nós, na FAPEMIG, tentamos sempre traçar linhas de fomento, linhas que conduzem a melhor aplicação do recurso público no âmbito da pesquisa, tentando fazer modelagens que são mais genéricas, que abarquem questões de denominador comum das adversidades e desafios que os parques tecnológicos desempenham. Eu acho que, nos últimos anos, a gente teve o edital de 2019, teve 2021. Haverá, esse ano, também, o edital 7 de 2023, que tenta trazer uma interface dos NITs com os ambientes promotores de inovação. Eu acredito que, da nossa parte na FAPEMIG, a gente tem feito, dentro do possível, a abertura de linhas de financiamento e, enfim, de fomento para os parques tecnológicos. Eu acho que, quando a gente avalia a questão dos parques tecnológicos, eu acho que a gente, a partir da fala dos professores que me antecederam, eu penso o seguinte, que a gente pode traçar algumas linhas aqui de debate dentro de perspectivas. Eu acho que uma perspectiva que a gente pode focar é a questão dos desafios que os parques enfrentam no dia a dia. Quer dizer, até onde a gente pode dar uma contribuição para esses desafios internos dos parques tecnológicos. Porque, por exemplo, BHTEC está aí há muito tempo, tem aí os seus desafios, está conseguindo construir um caminho de autossuficiência, mas os outros parques também têm seus outros desafios. Então, eu acredito que talvez seja o caso de a gente ter como encaminhamento, deputada, na minha visão, talvez um input para que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, talvez, aproveitando um pouco da fala do Lucas, na hora de traçar esse perfil dos parques que hoje parece que a sede vai conduzir esse trabalho, por que não talvez incrementar esse perfil com um elemento diagnóstico? Quais são os elementos que faltam para talvez os parques avançarem? Por que eu digo isso? Porque os parques hoje têm diferentes níveis de maturidade. Então, talvez, os desafios que o BHTEC hoje tem não se assemelham ao parque tecnológico, por exemplo, de Uberaba. O de Uberlândia vai receber um suporte da Secretaria através da FAPMI. A UFLA também. Quer dizer, tem aí o edital da FINEP também que veio injetar alguns recursos nos parques. Penso que talvez, nesse estudo, a sede tenha uma oportunidade de identificar, nesse mapeamento do perfil dos parques, oportunidades que talvez possam se traduzir em políticas públicas e, talvez, no futuro, até chamadas vocacionadas. Eu acho que a fala do professor Croco foi muito no sentido que o BHTEC precisa de uma infraestrutura predial. É o elemento da superestrutura que o Lucas mencionou de estruturação física. Precisa de mais prédios e tal. E aí ele trouxe à lume a questão da dificuldade que a FAPMI tem de financiar esse tipo de iniciativa. Quer dizer, as nossas intercorrências do passado que levaram os controles de legalidade ou até interno e externo, TCE, AGE, CGE e tal, em relação a iniciativas do passado, como até a Cidade das Águas, que foi um grande despêndio de recursos públicos para a estruturação, superestruturação de uma área e que deixou um legado um pouco negativo. Eu acho que ele teve uma premissa boa, que era levar desenvolvimento científico e tecnológico, foi patrocinado por pessoas, na época, que tinham credibilidade, o ex-deputado dessa casa, Otávio Elis, mas deixou, talvez, por uma má condução, na época da secretaria, então, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, deixaram algumas lacunas que permitiram várias vulnerabilidades, e que, de alguma forma, nos implica hoje em uma restrição com relação a essa coisa de obras. Mas eu penso que, nesse diagnóstico que a ASSED possa vir a fazer, talvez chegue um input que a gente tenha que criar alguns caminhos para viabilizar o preenchimento dessas lacunas. Quer dizer, será que, no futuro, então, seria interessante uma parceria da ASSED com agora a SEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade, e parcerias dentro dessa nova proposta? Quem sabe, no futuro, então, a gente não... Dentro até dessa fala da professora Adriana, de que os recursos para ciência e tecnologia estão escassos, e que parte dos recursos que a FAPMIC tem são direcionados para as ações das políticas públicas da ASSED, talvez seja uma grande oportunidade de a gente criar uma agenda, em paralelo para a ASSED, uma agenda de estruturação. dentro do novo programa estratégico que a SED tem, talvez, alguma iniciativa em parceria com a SEINFRA que viabilize, talvez, a infraestrutura. Eu acho que a ideia que a gente tem aqui, de futuro, eu acho que ela passa por várias possíveis soluções. E é engraçado que, até da fala do professor Croco, o que nos interessa, acho que como uma visão de futuro da FAPMIC, é intensificar esse trabalho de transbordo de uma produção científica, tecnológica e de inovação para a transformação da vida das pessoas. Nesse sentido, eu acho que a deputada Beatriz tem feito um trabalho muito interessante, um trabalho muito diretivo, no sentido de que, realmente, nós temos que olhar para o futuro. E que, realmente, como a professora Adriana falou, a inovação dialoga muito com a questão das empresas. E o interessante é que nós não temos nenhuma diversidade nesse sentido. A partir do novo marco de inovação de 2015, foram criadas várias janelas de oportunidades, várias ferramentas de estímulo à inovação nas empresas. Então, hoje, nós temos um arcabouço legal de nível nacional, que é o novo marco da inovação, que já nos permite avanços nessa área. Então, quando o professor Croco fala que, olha, eu preciso criar uma intensidade maior de relações com as empresas, e, usando aqui da nossa inteligência, desse motor cognitivo que é o FMG, eu acho que as ferramentas básicas já estão propostas no âmbito nacional pelo novo marco de inovação. Agora, realmente, se a gente tiver aí uma ajuda dessa casa na condução do novo marco de inovação mineiro, aí eu acho que a gente pode desenhar, coloco a FAPEMIG à disposição, o professor Berão sempre à disposição dessa casa, para trabalhar nessa proposta de novo marco, talvez obedecendo um pouco até das nossas especificidades. Quer dizer, Minas são muitos, como já falei, por que será que a gente não pode criar algumas especificidades para algumas ferramentas? Dentro dessas ferramentas de estímulo à inovação, o Compete em Minas traduz um pouco dessa iniciativa, na medida que ele quer provocar as empresas a submeter projetos com ou sem parceria com as ICTs estaduais e federais e particulares do Estado de Minas Gerais. E aí eu acho que nós temos uma boa pauta para avançar e para chegar nesse lugar que a gente quer, que é transformar essas patentes, esse conhecimento científico, em retorno para a população. Nesse sentido, até o Lucas falou assim, olha, hoje a gente tem muita patente, mas tem pouco produto. Eu até, lá na FAPEMIG, a gente conversa que, dentro dos indicadores, quer dizer, patente, ele é um grande sinalizador de proficiência de uma instituição, mas ele, por si só, ele não é o único, não é a única métrica possível para o sucesso. E, na verdade, ela se mostrou não suficiente, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Ela é indicadora de uma proficiência, mas que, por si só, ela não materializa esse transbordamento de patentes para comercialização. Então, eu penso que, do ponto de vista da FAPEMIG, que hoje nos inquieta bastante, é a questão de como direcionar as nossas ações. Eu acho assim, a gente tem feito um trabalho interno de revisão do nosso portfólio, até estava conversando aqui, durante o período de recesso que a gente teve aqui, conversando com a professora Adriana, com o professor Croco, com o Lucas, é o seguinte, de como a gente pode fazer novas iniciativas. A gente estava conversando aqui de uma questão de bolsa para pesquisadores, em trabalhos que envolvam inovação e tal, e a gente estava até dialogando, se hoje isso não existe, e não existe em outra agência de fomento oficial, isso não necessariamente significa dizer que não deve existir. Então, lá na FAPEMIG, estamos avançando nessas coisas de revisão do nosso portfólio, de rever com métricas, o que a gente pode fazer para realmente alcançar resultados. Então, eu até gostaria de trazer como um desafio provocativo até para a professora Adriana, que foi minha professora, inclusive dessa disciplina, quando estudei lá no FMG, empreendedores de tecnológico, com a Glaucia, que está aqui, que não pode me deixar mentir, uma coisa que me inquieta muito é a questão da metapesquisa, quer dizer, é da ciência, através de suas métricas, direcionando o caminho da ciência. Quer dizer, hoje nós temos claramente o diagnóstico preciso de se nossas iniciativas da FAPEMIG ou da SED estão conduzindo realmente o Estado para um avanço no desenvolvimento tecnológico, científico e de inovação. Acho que essa é uma pergunta interessante que a gente tem que deixar aí. Eu acho que faltam indicadores. Trabalhei, de certa forma, em outras oportunidades, em outros órgãos, por exemplo, a saúde, que é um parceiro que a gente tem no Estado de Minas, e a saúde tem uma série de indicadores, os indicadores do SUS e tal, e talvez no nosso sistema de ciência e tecnologia haja essa lacuna também, essa questão de quais parques tecnológicos são os melhores em Minas Gerais. Até para a gente medir até onde as nossas intervenções estão colocando elas em uma prateleira de cima. Eu acho que hoje a gente tem feito essa tentativa de direcionamento, vocacionando aí alguns fomentos para os que estão iniciando, mas acho que fica uma questão mais temporal, fica uma avaliação mais de tempo. Esse é mais recente, foi lançado agora, esse foi há mais tempo, mas eu acho que seria mais interessante a gente ter a maturidade, que seria mais ou menos emular-se o nível de maturidade tecnológica, seria o nível de maturidade do parque. Será que esse parque precisa de uma infraestrutura superestrutura, precisa de mais bolsas para projetos, precisa de mais o quê? Eu acho que isso aí é uma lacuna que a gente tem de não ter produção acadêmica que viabilize diagnósticos e métricas para avaliação dos parques. Eu acho que construir políticas públicas sem conseguir mensurar não é a melhor forma de alocação do recurso. Porque, até dentro de uma visão sistêmica que a gente tem na FAPEMIC, eu acredito que tudo o que a gente faz, de certa forma, desenvolve os parques tecnológicos. A professora Adriana e o professor Croco ressaltaram que a importância da pós-graduação. Então, na medida que a gente tem programas de fortalecimento do mestrado e doutorado, que aí realmente a CAPES avalia o número de patentes e tal. Mas, se a gente tem um programa de fortalecimento da educação, da educação do ensino superior, eu acho que, de certa forma, estamos colaborando de forma indireta com o parque. Então, hoje a gente não tem estudos que nos mostrem que deve ser aplicado tanto nisso, tanto naquilo. Então, é até uma provocação para quem estiver nos assistindo, os pesquisadores, que façam papers também nesse sentido, dentro de uma visão da ciência, pensando a ciência. Lá na FAP Amiga, a gente está até em parceria com a Unicamp para viabilizar um curso nosso de indicadores de performance de sistema de ciência e tecnologia, que é um trabalho que, na Unicamp, hoje é muito avançado. É um trabalho de referência no país e chamou nossa atenção e que a gente quer, dentro dos nossos colaboradores, essa visão de futuro, essa visão de que as nossas iniciativas, o nosso dinheiro, ele tem que dialogar com uma transformação, ele tem que ter nexo de causalidade. Eu brinco com o professor Beirão, que não dá para a gente ser cientista só na bancada. Porque, quando a gente faz a ciência na bancada, no Erlenmeyer, na Pipeta, é tudo milimetricamente medido, e, quando a gente vai fazer política pública, a gente fica se baseando em nuvens, em grandes manchas. Eu acredito que a gente, hoje, possui ferramentas tecnológicas, de BI, para a gente conduzir as iniciativas tanto da FAPEMIC como da SEDE. Acho que a SEDE, ela pode patrocinar esse tipo de intervenção, porque é a responsável legal pelo desenho da política. A política não é desenhada pela FAPEMIC, a política estadual de ciência, tecnologia e inovação, ela é desenhada pela secretaria, claro que em parceria com a Assembleia, dentro de uma governança pública, de PPA, enfim, mas eu acredito que o coordenador, em nível estadual, dessa política, sem dúvida, é a SEDE, e ela tem ali, apesar de uma estrutura enxuta, bem enxuta, ela tem condição de dar uma contribuição nesse sentido. Só para esclarecimento mesmo, minha fala não vai ser longa, até pelo avançar das horas, mas eu queria deixar um pouco um registro da nossa preocupação com a questão que foi abordada pela deputada e pela professora Adriana com relação à educação básica. Eu acho assim, o professor Beirão, ele tem uma parceria em curso com a Secretaria de Estado de Educação, ontem tivemos reunião com a professora Lavínia, reitora da UENG, o professor Beirão está em contato com o secretário Igor, secretária adjunta geniana, no sentido de fortalecer, fazer uma cor de cooperação para a gente construir uma chamada para pesquisa na área de educação básica, porque esse é um problema que a FAPEMIG já mapeou com relação à nossa visão de futuro, porque nós não vamos, de forma alguma, construir um futuro para Minas Gerais como uma comunidade científica de excelência se nós não tivermos uma educação básica de qualidade. O professor Beirão já está bem atento a isso. se a nossa educação básica não avançar, a nossa ciência estadual vai morrer no médio e longo prazo. Isso é inequívoco. Então, eu trago essa palavra do professor Beirão, é uma preocupação dele. Então, assim, é um elogio que eu faço publicamente ao trabalho do deputado Beatriz, no sentido de defender essa questão da educação básica e dessa interface que ela tem com o ensino superior. Eu acho que é um registro que é importante a gente fazer aqui, porque aqui é a comissão de educação, ciência e tecnologia. E não é à toa, porque estamos umbilicalmente ligados. Então, a minha fala fica nisso. Eu queria agradecer a todos e me despeço. Daniel, eu que te agradeço. Manda nosso abraço lá para o Beirão. Estou devendo uma visita para ele até hoje, mas o governo Zema não me dá sossego. O trabalho aqui está bem intenso, mas eu quero visitá-lo. Bom, eu acho que a gente tem alguns encaminhamentos. Eu havia consultado, se vocês desejariam fazer uso da palavra, vocês querem fazer alguma consideração? Está no acompanhamento mesmo? Está bem. Eu acho que tem alguns encaminhamentos já práticos dessa audiência. Acho que, primeiro, a visita técnica, que é uma visita da comissão aos parques tecnológicos. Isso ajuda a dar visibilidade, ajuda a comissão a entender e, portanto, os demais parlamentares a entenderem. Então, esse é um encaminhamento que eu já queria deixar dessa audiência. O segundo encaminhamento é que, na retomada do Fórum Estadual, que nós o iniciamos antes da pandemia, não tivemos condições de dar continuidade, porque eram nove encontros presenciais espalhados pelo Estado, e nós vamos retomá-lo agora nesse segundo semestre. Então, é um fórum que vai percorrer o Estado todo para discutir exatamente uma política de ciência, tecnologia e inovação como contribuição para o desenvolvimento do Estado. Então, eu acho que é inserir de forma mais propositiva a importância dos parques tecnológicos. Tem um documento de referência que foi construído e agora vai ser reformulado. Então, eu acho que é um segundo encaminhamento, porque aí o Estado todo vai discutir a questão dos parques tecnológicos. E, ao final dos trabalhos, que o fechamento do fórum é aqui na Assembleia, o que a sociedade aponta para esse fortalecimento. Então, é um segundo encaminhamento. A primeira audiência desse semestre foi com uma pesquisa em desenvolvimento de vacina da UFMG. Na oportunidade, com vários pesquisadores, pró-reitorias presentes conosco, nós começamos a pensar exatamente o que era preciso no âmbito da comissão. Nós construímos um projeto de educação para a ciência. Foi assim que a gente batizou de forma informal. Então, eu acho que a audiência aqui, quando faz tantos apontamentos e destaques para a parte da educação básica, reforça a necessidade de nós termos uma agenda de educação para a ciência. Então, já tinha um encaminhamento dessa nossa outra audiência e essa audiência acho que também aponta para isso. Como é que nós vamos articular a educação básica trazendo-a para o debate também dos parques tecnológicos. E acho que são dois requerimentos que nós vamos apresentar e votar na próxima reunião, que é solicitando exatamente as propostas do governo de Estado para o fortalecimento de uma política de desenvolvimento dos parques tecnológicos e vou fazer um requerimento também para a FAPMIG, para que tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico quanto a FAPMIG nos aponte qual é a política hoje em curso na perspectiva de cada uma, porque isso vai contribuir não só para o fórum, mas também para as nossas próximas ações. Eu acho que esse é um passo importante. Eu consulto os convidados se tem alguma outra proposição, encaminhamentos em relação ao debate que nós fizemos aqui hoje ou considerações finais também. Ok? Posso finalizar? Mais uma vez, eu quero pedir desculpas por termos feito a interrupção em função da votação de plenário que nós tivemos hoje pela manhã aqui na Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas. Quero agradecer aos nossos convidados. O Marco Croco, do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, Adriana Ferreira, da Rede Mineira de Inovação, presidenta da Rede Mineira, Lucas Mendes, superintendente de Pesquisa e Tecnologia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o Daniel Ferreira, chefe de gabinete da FAPMIG. A quem nos acompanhou nos nossos debates também, deixar o nosso agradecimento. E convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 25 de agosto, sexta-feira, às 10 horas da manhã, com a finalidade de debater o fechamento da Escola Estadual Mário Campos e Silva, situada em Oliveira. Determino a lavratura da ata e encerro os nossos trabalhos. e aí,